Onde anda o meu amor? Diga por favor O que está fazendo agora? Será que nunca me amou? Também se enganou Está sozinha agora, chora A saudade, a solidão Me aperta o coração As horas quase não passam Vou vivendo por viver Tão longe de você As lembranças me maltratam Volta, meu amor Vem completar nossa cama Volta, meu amor Meu amor Meu coração por te chama Volta, meu amor Vem adorçar com os teus beijos Volta, meu amor Meu amor Se também for seu desejo A saudade, a solidão Me aperta o coração Me aperta o coração As horas quase não passam Vou vivendo por viver Tão longe de você As lembranças me maltratam Volta, meu amor Volta, meu amor Meu amor Meu coração por te chama Meu coração por te chama Volta, meu amor Vem adorçar com os teus beijos Volta, meu amor Volta, meu amor Volta, meu amor Garçom Garçom, a conta por favor Um whisky, um cigarro E o garçom enchendo o saco Diz que vai fechar o bar E eu pago cem reais Do que ainda resta da garrafa Ele não quer vender Pra não me ver chorar Eu já bebi demais Mas eu não vou voltar pra casa Hoje vou dormir na rua Se eu me tornar um vagabundo Por aí, a culpa é sua Já tô tonto, chato E ninguém tá me suportando Mas me perdoa Eu já não sei mais o que eu tô fazendo Isso vai passar Mas só quando ela voltar Pros meus braços E eu que nem bebia Nem saía Só me dedicava a ela Eu vivia Só pra ela Se hoje eu choro tanto Se eu já tô tonto E se eu for dormir na rua Isso não me importa Isso não me importa mais Isso pra mim tanto faz A culpa é sua Já tô tonto, chato E ninguém tá me suportando Mas me perdoa Mas me perdoa Eu já não sei mais o que eu tô Fazendo Isso vai passar Isso vai passar Mas só quando ela voltar Para os meus braços E eu que nem bebia Nem saía Nem saía Só me dedicava a ela Eu vivia Eu vivia Só pra ela Se hoje eu choro tanto Se eu já tô tonto E se eu for dormir na rua E se eu for dormir na rua Isso não me importa Isso não me importa mais Isso pra mim tanto faz A culpa é sua E eu que nem bebia Nem saía Só me dedicava Só me dedicava a ela E eu vivia Só pra ela Se hoje eu choro tanto Se eu já tô tonto E se eu for dormir na rua Isso não me importa mais Isso pra mim tanto faz A culpa é sua Isso não me importa mais Isso pra mim tanto faz A culpa é sua Léo Magalhães Cheguei atrasado pro encontro de amor Alguém que eu queria muito rever O tempo passou mais depressa que eu Em questão de minutos eu perdi você Feito louco em meu carro Rodei a cidade Pra ver se encontrava você por aí De repente entrei em um lugar qualquer E por coincidência você estava ali Fiquei te olhando enquanto você dançava Você me flertando enquanto ele te abraçava E nesse infase morrendo de desejo sem poder fazer nada Ali parado tomando uma cerveja Eu e a tristeza dividindo uma mesa Enquanto eu sofria entre um gole e outro O cara só te beijava No meu desespero entre o seu apaixonado No meu desespero e entre o ciúme e a raiva E tem o palhaço que levou fora Paguei minha conta, olhei pra bandida Entrei no carro e fui embora Fiquei te olhando Enquanto você dançava Você me flertando Enquanto ele te abraçava E nesse infasse morrendo de desejo Sem poder fazer nada Ali parado tomando uma cerveja Em minha tristeza dividindo uma mesa Enquanto eu sofria entre um gole e outro O cara só te beijava No meu desespero entre ciúme e a raiva Feito um palhaço que levou fora Paguei minha conta, olhei pra bandida Entrei no carro e fui embora Ali parado tomando uma cerveja Em minha tristeza dividindo uma mesa Enquanto eu sofria entre um gole e outro O cara só te beijava No meu desespero entre ciúme e a raiva Feito um palhaço que levou fora Paguei minha conta, olhei pra bandida Entrei no carro e fui embora Paguei minha conta, olhei pra bandida Entrei no carro e fui embora Paguei minha conta, olhei pra bandida Entrei no carro e fui embora Léo Magalhães Você veio como chuva no deserto História linda que pra bandida Já é sucesso Já é sucesso Nas suas mãos eu me transformo Em um menino A verdadeira dona do meu destino Eu ganho o dia quando eu vejo O seu sorriso Basta um olhar pra entender O que eu preciso E eu sou louco, muito louco Apaixonado por você E eu não fico um minuto Sem te ver Já tive uma, duas, três namoradas Nada tão profundo Mas com nenhuma me senti o maior E melhor homem do mundo Perdi a conta das paixões que eu tive Procurando alguém assim como você Que iluminou a minha vida com o seu olhar E ensinou da sua maneira a arte de amar Eu admito que hoje sou o seu E duvido que alguém possa também duvidar Pago pra ver Quem tem o amor mais gostoso do mundo E que trouxe a luz pro meu caminho escuro Não tem igual O amor tão puro que eu sinto por ela É paixão que vem do amor Por Rafaela Já tive uma, duas, três namoradas Nada tão profundo Mas com nenhuma me senti o maior E melhor homem do mundo Perdi a conta das paixões que eu tive Procurando alguém assim como você Que iluminou a minha vida com o seu olhar E ensinou da sua maneira a arte de amar Eu admito que hoje sou o seu Eu admito que hoje sou o seu E duvido que alguém possa também duvidar Pago pra ver Pago pra ver Quem tem o amor mais gostoso do mundo E que trouxe a luz pro meu caminho escuro Não tem igual O amor tão puro que eu sinto por ela É paixão que vem do amor Por Rafaela Por Rafaela Pago pra ver Quem tem o amor mais gostoso do mundo E que trouxe a luz pro meu caminho escuro Não tem igual Não tem igual O amor tão puro que eu sinto por ela É paixão que vem do amor Por Rafaela É paixão que vem do amor Por Rafaela É paixão que vem do amor Por Rafaela Léo Magalhães Tá se achando demais Tá pisando sem dó Tá fazendo besteira uma atrás da outra Tá querendo ficar só Tá perdendo a razão Vê se cai na real Porque o ontem não volta O amanhã não espera Você pode se dar mal Você não pensa no que fala E acaba sempre machucando Quem te dá amor Insiste em me olhar de cima Eu sinto que não tem mais clima A gente acabou Não aguento mais cansei Quero esquecer o que chorei De tanto desamor De tanto desamor O amor desamor A fila anda Foi você quem quis assim Abusou demais Pisou em mim Doeu e aí então Saltei de banda A fila anda A fila anda A fila anda A fila anda Você não pensa no que fala Você não pensa no que fala E acaba sempre machucando Quem te dá amor Insiste em me olhar de cima Eu sinto que não tem mais clima A gente acabou Não aguento mais cansei Quero esquecer o que chorei De tanto desamor De tanto desamor O amor desamor A fila anda A fila anda A fila anda A fila anda Foi você quem quis assim Abusou demais Pisou em mim Doeu e aí então Saltei de banda A fila anda 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 Léo Magalhães O que será que tá acontecendo? Eu não consigo te entender Talvez você esteja me aprontando E eu aqui me acabando De saudade de você O que será que deu seu telefone? Se eu ligo pra você, você nem liga Se não me atende, então me desespero Será que a mulher que eu quero Não passa de uma bandida Não, não pode ser Não posso acreditar Que era tudo mentira O que me disse seu olhar Não, não pode ser Só de cabeça tonta Não passa do amor um jogo Te faz de conta Não, não pode ser Não posso acreditar Que era tudo mentira O que me disse seu olhar Não, não pode ser Só de cabeça tonta Não passa do amor um jogo Te faz de conta Não, não pode ser Será que deu seu telefone Se eu ligo pra você Era tudo mentira Era tudo mentira Era tudo mentira O que me disse seu olhar Não, não pode ser Não, não pode ser Não, não pode ser Só de cabeça tonta Não passa do amor um jogo Te faz de conta Não, não pode ser Não, não pode ser Não, não pode ser Amores imortais Amores imortais Não é só na letra da canção Vou no seriado cheio de paixão Que a gente assiste na TV As ruas digitais Estão impregnadas no meu coração Vai além da pele Tenho a sensação Que em outras vidas Eu amei você Eu desejo ficar reclamando Só me perguntando Onde você está Pensamento ainda te desenha Só você Mas ninguém sabe a senha Quando vai me amar Amanheceu E ainda não dormi Olhei no espelho E vi você No meu olhar Foi Deus Quem mandou você Até aqui Justo na hora Em que eu Ia te procurar Amanheceu Amanheceu E ainda não dormi Amanheceu Amanheceu Olhei no espelho E vi você No meu olhar Foi Deus Quem mandou você Até aqui Até aqui Justo na hora Em que eu Ia te procurar Eu desejo Ficar reclamando Só me perguntando Onde você está Pensamento ainda te desenha Só você Mas ninguém sabe a senha Quando vai me amar Amanheceu E ainda não dormi Olhei no espelho E vi você No meu olhar Foi Deus Foi Deus Quem mandou você Até aqui Foi Deus Justo na hora Em que eu Ia te procurar Amanheceu 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 E ainda não dormi Amanheceu E ainda não dormi Amanheceu Olhei no espelho E vi você No meu olhar O Deus O Deus Que mandou você Até aqui Justo na hora Em que eu Ia te procurar A Athlete E ainda não some E ainda não vamos Tocar Música Amém. Parei pra pensar, pra viver chorando, implorando o seu perdão, resolvi mudar, eu confesso que às vezes sem explicação, vai me ver chorar, sem acreditar. É melhor assim, eu pensei que fosse o dono da verdade, foi um erro meu, mas eu juro que vou tentar, nossos sonhos vou resgatar. Em um segundo, eu faço tudo, pra te ver feliz, como eu sempre quis, dou a vida pra não te ver chorar. Uma chance a mais, não é pedir demais, então deixa eu tentar, te mostrar quem sou, provar meu amor, que eu vivo por você. É meu sol, meu céu, tentação cruel, não me peça pra esquecer você. É melhor assim, eu pensei que fosse o dono da verdade, foi um erro meu, mas eu juro que vou tentar, nossos sonhos vou resgatar. Em um segundo, eu faço tudo, pra te ver feliz, como eu sempre quis, dou a vida pra não te ver chorar. Uma chance a mais, não é pedir demais, então deixa eu tentar, te mostrar quem sou, provar meu amor, que eu vivo por você. É meu sol, meu céu, tentação cruel, não me peça pra esquecer, pra te ver feliz, como eu sempre quis, dou a vida pra não te ver chorar. Uma chance a mais, não é pedir demais, então deixa eu tentar, te mostrar quem sou, provar meu amor, que eu vivo por você. É meu sol, meu céu, tentação cruel, não me peça pra esquecer, você. Que amor existia, eu já sabia, eu já queria, eu desejava, sonhava, tanto, tanto um dia ter, um amor como você. Pra ela todo dia ter a sua companhia, outra metade, saudade, juntar com a solidão, e trocar tudo por essa paixão. Eu só não queria agonia de estar, madrugada fria, só a te esperar, de noite, de dia, essa vida vazia sem te amar. Se você pudesse um dia ser eu, se você soubesse o que aconteceu, depois que o destino cruzou, seu caminho comeu. Foi amor, pra mim foi amor, e o meu coração sentiu, quando te viu, se apaixonou. E eu te amei, me entreguei demais, não mereço essa saudade, a falta que você me faz. Se você pudesse um dia ser eu, se você soubesse o que aconteceu, depois que o destino cruzou, seu caminho comeu. Foi amor, pra mim foi amor, foi amor, foi amor, e o meu coração sentiu, quando te viu, se apaixonou. E eu te amei, me entreguei demais, não mereço essa saudade, a falta que você me faz. Foi amor, pra mim foi amor, pra mim foi amor, foi amor, e o meu coração sentiu, quando te viu, se apaixonou. E eu te amei, me entreguei demais, não mereço essa saudade, a falta que você me faz. Não vou mais enganar teu coração, você nunca traiu nossa paixão. Mas eu traí, eu pisei na bola, eu vacilei, eu fiquei com outra, eu transei, e te escondi. Não estava ficando só contigo, apaixonei por um amor bandido, sabe aquela sua grande amiga. Mas só foi um momento de ilusão, loucura, desespero, obsessão, perdão, mas como ela é sua amiga. Sou apenas carne, sou humano, ela dia e noite me cantando, não resisti a sedução. Já te contei toda a verdade da história, você decide se eu fico ou vou embora. Mas se o réu tiver, a chance pra se defender, eu vou dizer que amar, eu só amo você. Enquanto aquela sua amiga, mande ela embora de avião, te enganou, cegou meus olhos, seduziu meu coração. Não estava ficando só contigo, apaixonei por um amor bandido. Sabe aquela sua grande amiga, mas só foi um momento de ilusão, loucura, desespero, obsessão, perdão, mas como ela é sua amiga. Sou apenas carne, sou humano, sou apenas carne, sou humano, ela dia e noite me cantando, não resisti a sedução. Já te contei toda a verdade da história, você decide se eu fico ou vou embora. Mas se o réu tiver, acha-se pra se defender, eu vou dizer que amar, eu só amo você. Enquanto aquela sua amiga, mande ela embora de avião, te enganou, cegou meus olhos, seduziu meu coração. O meu porta-retrato está sem sua foto, na mesa de jantar agora é só um copo, Pra que um quarto de casal, se eu tô morando só, tão só? Até o meu cachorro parou de brincar, parece que o tempo não quer mais passar. Eu olho no espelho e não consigo mais me ver em mim. E só a vida é tão sem graça, só parece que nada se encaixa, só vem aqui. Eu vou te amar por mais umas mil vidas, se você sumir eu te acho de novo. Eu volto no tempo só mais uma vez, e volto a nascer em 93. Eu vou te amar por mais umas mil vidas, se você sumir eu te acho de novo. Eu volto no tempo só mais uma vez, e volto a nascer em 93. Até o meu cachorro parou de brincar, parece que o tempo não quer mais passar. Eu olho no espelho e não consigo mais me ver em mim. E só a vida é tão sem graça, só parece que nada se encaixa, só vem aqui. Eu vou te amar por mais umas mil vidas, se você sumir eu te acho de novo. Eu volto no tempo só mais uma vez, e volto a nascer em 93. Eu vou te amar por mais umas mil vidas, se você sumir eu te acho de novo. Eu volto no tempo só mais uma vez, e volto a nascer em 93. Meu porta-retrato tá sem sua foto. Digitei seu número do telefone, mas o dedo trava na tecla verde. Não sei se desligo ou fico distante, ou se ligo e mato logo essa sede. E se eu te ligar, você não atender? E se eu não ligar, como é que eu vou saber? Tá chamando vai, só quero seu alô. Chamou mais uma vez, chamou mais uma vez, será que ela ouviu? Chamou, 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 caiu. É isso que eu sou pra sua vida, chamadas não atendidas. E todas as lembranças já vividas foram esquecidas. Chamou, 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 até dar ocupado. E você apaixonada aí do outro lado. Camou, chamou, chamou, até dar ocupado. E você apaixonada aí do outro lado Tá chamando, vai Atende, por favor Tá chamando, vai Só quero seu alô Chamou mais uma vez Será que ela ouviu? Chamou, chamou, chamou Caiu É isso que eu sou pra sua vida Chamadas não atendidas E todas as lembranças já vividas Foram esquecidas Chamou, chamou Até dar ocupado E você apaixonada aí do outro lado Chamou, chamou Até dar ocupado E você apaixonada aí do outro lado Chamou, chamou Até dar ocupado E você apaixonada aí do outro lado Chamou, chamou Até dar ocupado E você apaixonada aí do outro lado E você apaixonada aí do outro lado Eu amo o outro lado Hoje está fazendo o mês que ela foi embora São trinta dias que eu estou nesta louca saudade Não tenho notícias, nem sei onde ela está agora Só sei que ela foi e levou minha felicidade De novo vou encher a cara, nem quero saber Se acaso eu chorar, tente me entender Sem o meu amor em mim tudo é tristeza Toda vez que eu penso nela, coração desanda É só marca mais uma e na comanda E por favor sirva aqui na minha mesa É por isso que eu bebo e choro É dor demais pro só coração Em cada gole eu sinto o meu peito E gostar por dentro a solidão É por isso que eu bebo e choro É dor demais pro só coração Mais uma noite que eu vou dormir Embriagado de paixão De novo vou encher a cara, nem quero saber Se acaso eu chorar, tente me entender Sem o meu amor em mim tudo é tristeza Sem o meu amor em mim tudo é tristeza É por isso que eu morrer É por isso que eu bebo e choro É dor demais pro só coração Mais uma noite que eu vou dormir Embriagado de paixão Tô no celular Tô no celular falando de um bar Bebi todas pra poder ligar Perdi um grande amor Não sei o que fazer Amigo louco tô liguei pra te dizer Manda um recado e um beijo meu Sei que ela não perde o programa seu Ela não abre a porta e não tem celular Então só tem um jeito dela me escutar Vai locutor, diz que eu tô Completamente apaixonado Louco de amor Diga por favor Fala aí no ar Não sei viver sem ela Que tem um cara aqui Com saudade dela Cheio de desejos Diga a ela louco Tô só quero mais Um beijo Tô no celular falando de um bar Bebi todas pra poder ligar Perdi um grande amor Não sei o que fazer Amigo louco tô liguei pra te dizer Manda um recado e um beijo meu Sei que ela não perde o programa seu Ela não abre a porta e não tem celular Então só tem um jeito dela me escutar Vai locutor, diz que eu tô Completamente apaixonado Louco de amor Louco de amor Diga por favor Diga por favor Fala aí no ar Não sei viver sem ela Que tem um cara aqui Com saudade dela Cheio de desejos Diga a ela louco Tô só quero mais Um beijo Ai locutor, diz que eu tô Completamente apaixonado Completamente apaixonado Louco de amor Só quero mais Um beijo Só quero mais Um beijo Fico na espera Pra ver se você tem A noite é muito longa A noite é muito longa Mas tá tudo bem Só falta você O tempo é inimigo E corre devagar Uma vontade louca De te encontrar De te matar De prazer E eu fico sozinho E eu fico sozinho Por isso reclamo Só quero te dizer Que é você Que eu amo Não existe Não existe outra mulher Hoje eu vou te amar Pra valer Pra valer E eu fico sozinho Uma e meia Que felicidade Que felicidade Todas horas Mata saudade São três da manhã Hoje eu vou te amar Pra valer Pra valer E eu fico sozinho Alguém me empreste um telefone Por favor Por favor Quero falar com ela Quero falar com ela Se não o vento desse homem Vai explodir de amor Tô com saudade dela Tô com saudade dela Coração tá doendo demais Sem ela em minha vida Tenho mesmo é que voltar atrás Não vejo outra saída Eu pensei que pudesse esquecer Esse amor E paguei de turão Quebrei a cara Eu não consegui E me arrependi Quero ver de perdão Eu não sei se ela vai me atender Mas preciso fazer Essa ligação Alguém me empreste um telefone Por favor Quero falar com ela Quero falar com ela Se não o vento desse homem Vai explodir de amor Tô com saudade dela Tô com saudade dela Léo Magalhães Coração tá doendo demais Sem ela em minha vida Tenho mesmo é que voltar atrás Não vejo outra saída Eu pensei que pudesse esquecer Esse amor E paguei de turão Quebrei a cara Eu não consegui E me arrependi Quero ver de perdão Eu não sei se ela vai me atender Mas preciso fazer Essa ligação Alguém me empreste um telefone Por favor Quero falar com ela Quero falar com ela Se não o vento desse homem Vai explodir de amor Tô com saudade dela Tô com saudade dela Quero falar com ela Tô com saudade dela Tô com saudade dela Quero falar com ela Eu choro de saudade dela Eu tô pagando pau pra ela Ai daí Tô me acabando na cachaça Ando derrubando a praça E daí Eu choro de saudade dela Ai daí Eu tô pagando pau pra ela Ai daí Meu coração tá de joelhos Não venha me dar conselhos Não venha me dar conselhos Que eu não vou ouvir Essa mulher foi bandida Demais As coisas que ela me fez Não se faz Mas por favor Não fale dela Eu brigo Eu brigo Beba comigo se você quiser Mas não toque no nome dessa mulher Eu sou apaixonado por ela Meu amigo Já tentei Pelo pau pra ela E daí Meu coração tá de joelhos Não venha me dar conselhos Que eu não vou ouvir Essa mulher foi bandida Demais As coisas que ela me fez Não se faz Mas por favor Não fale dela Eu brigo Beba comigo Se você quiser Mas não toque no nome dessa mulher Eu sou apaixonado por ela Meu amigo Já devei deixar essa mulher Mas não consigo Eu choro de saudade dela Ai daí Eu tô pagando pau pra ela Ai daí Tô me acabando na caixa Ando derrubando a praça E daí Eu choro de saudade dela Ai daí Eu tô pagando pau pra ela Ai daí Meu coração tá de joelhos Não venha me dar conselhos Que eu não vou ouvir Eu tô pagando pau pra ela Ai daí Garçom Garçom A conta por favor O uísque, o cigarro e o garçom Enchendo o saco Diz que vai Fechar o bar Eu pago cem reais No que ainda resta Da garrafa Ele não quer vender Pra não me ver chorar Eu já bebi demais Mas eu não vou voltar pra casa Hoje vou Dormir na rua Se eu me tornar um vagabundo Por aí A culpa é sua Já tô tonto, chato E ninguém tá Me suportando Mas me perturbo Eu já não sei mais O que eu tô Fazendo Isso vai passar Mas só quando ela voltar Pros meus braços E eu que nem vivia Nem saía Só me dedicava a ela Eu vivia Só pra ela Se hoje eu choro tanto Se eu já tô tonto E se eu for dormir na rua Isso não me importa mais Isso pra mim tanto faz A culpa é sua Já tô tonto, chato E ninguém tá Me suportando Mas me perturbo Eu já não sei mais O que eu tô Fazendo Isso vai passar Mas só quando ela voltar Os meus braços E eu que nem vivia Nem saía Só me dedicava a ela Eu vivia Só pra ela Se hoje eu choro tanto Se eu já tô tonto E se eu for dormir na rua E se eu for dormir na rua Isso não me importa mais Isso pra mim tanto faz A culpa é sua E eu que nem vivia Nem saía Só me dedicava a ela Eu vivia Eu vivia Eu vivia Só pra ela Se hoje eu choro tanto Se eu já tô tonto E se eu for dormir na rua E se eu for dormir na rua Isso não me importa mais Isso pra mim tanto faz A culpa é sua Isso não me importa mais Isso pra mim tanto faz A culpa é sua É sua Hoje está fazendo mais um ano Amor A tristeza e na dor Sempre esteve ao meu lado Sei que o seu sonho sempre foi o casamento Te enrolando tanto tempo Mas continuo apaixonado Tô ligando pra dizer que não vivo sem você É um anjo que Deus me mandou Um beijo se adivinhar Vai ter que acertar Onde eu estou Eu tô na igreja Te esperando em cima do altar Não demore muito pra chegar Depressa tá passando o tempo Eu tô na igreja Convidei amor toda a cidade Que seja feita a nossa vontade Hoje é o nosso casamento Tô ligando pra dizer que não vivo sem você É um anjo que Deus me mandou Um beijo se adivinhar Vai ter que acertar Vai ter que acertar Onde eu estou Eu tô na igreja Te esperando em cima do altar Não demore muito pra chegar Depressa tá passando o tempo Eu tô na igreja Convidei amor toda a cidade Que seja feita a nossa vontade Hoje é o nosso casamento Hoje é o nosso casamento Hoje é o nosso casamento Eu tô na igreja Te esperando em cima do altar Não demore muito pra chegar Depressa tá passando o tempo Eu tô na igreja Convidei amor toda a cidade Que seja feita a nossa vontade Hoje é o nosso casamento Hoje é o nosso casamento Hoje é o nosso casamento Léo Magalhães ao vivo Outra vez Meu coração te procura Outra vez A solidão me tortura E eu aqui Com esta saudade bandida Falta amor Falta você minha vida Vem viajar Vem viajar no meu corpo Traga os sonhos meus Traz de volta o meu sorriso Pelo amor de Deus Estou perdido de desejo Estou apaixonado Aborrecido Coração magoado Mas não tem jeito Eu quero ter você Estou perdido de amor Estou de mal com o mundo Obsessão Amor de vagabundo Mas não tem jeito Eu quero ter você Preciso Preciso de você Preciso 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 de você Aqui Amor eu sou seu dependente Coração carente Vai me enlouquecer Preciso Preciso de você Aqui Sem seu amor Tudo é saudade Faz minha vontade Vem me dar prazer Preciso 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 de você Aqui Amor eu sou seu dependente Coração carente Vai me enlouquecer Preciso 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 de você Aqui Sem seu amor Tudo é saudade Faz minha vontade Vem me dar prazer Sem seu amor Tudo é saudade Faz minha vontade Vem me dar prazer Vem me dar prazer Vem me dar prazer Vem me dar prazer Alô É você Sou eu Fiquei sabendo que você andou bebendo Se eu bebi Não foi por causa de você Posso jurar Se eu chorar Se eu chorei Me deu vontade De chorar Não vá pensando que ainda sofro por você E a minha sorte Você mostrou pra alguém? Se alguém falou Que andei mostrando seu retrato Isso é conversa A sua vida quer saber Não me interessa Eu te asseguro Eu nem me lembro de você Segue a sua estrada E eu já te esqueci Quando o amor se acaba O coração sabe o caminho Pra seguir Deve ser outra pessoa Ou um caso parecido Deve ser alguém querendo Só a brincar contigo Mas se fosse diferente E esse cara fosse eu Você também assumiria Que não me esqueceu Hoje é o dia da mentira Eu brinquei Você caiu Na verdade Hoje é primeiro De abril Léo Magalhães Segue a sua estrada E eu já te esqueci Quando o amor se acaba O coração sabe o caminho O coração sabe o caminho Pra seguir Deve ser outra pessoa Ou um caso parecido Deve ser alguém querendo Só a brincar contigo Mas se fosse diferente Mas se fosse diferente E esse cara fosse eu Você também assumiria Que não me esqueceu Hoje é o dia da mentira Eu brinquei Você caiu Na verdade Hoje é primeiro Dia de abril Léo Magalhães Ao vivo Se não fosse por amor Aos nossos filhos Você não estaria mais comigo Entre nós já não existe mais amor Na verdade já não somos nem amigos Foi um erro Esse nosso casamento Só o desquite Poderia resolver Porém não quero Porque penso nas crianças Elas não tiveram culpa de nascer Teremos que morar na mesma casa Dormir em camas separadas Até que os nossos filhos cresçam E cada um possa seguir a sua estrada Para que nunca tenha Para que nunca tenham traumas nesta vida E evitar no futuro E evitar no futuro grande dor Na frente deles vou chamá-la de querida E você vai me chamar-la de querida E você vai me chamar de meu amor Camas separadas Camas separadas Beijos sem calor Camas separadas Vim do nosso amor Vim do nosso amor Que os nossos filhos E você vai me chamar de amor Camas separadas Camas separadas Camas separadas Beijos sem calor Camas separadas Vim do nosso amor Camas separadas Vim do nosso amor Beijos sem calor Camas separadas Camas separadas Camas separadas Camas separadas Vim do nosso amor Vim do nosso amor 24 horas 24 horas Camas separadas E você vai me chamar de derruda 24 horas 24 horas Quero terminar Te ver Vinte e quatro horas Por dia Pensando em te encontrar O que eu quero Eu quero Eu quero Tanto te amar Uma, duas, três da manhã E eu aqui Pensando em você Fico rolando na cama Até ver o dia amanhecer No carro, no trânsito Indo pro trabalho No rádio Começa a nossa canção Será que isso é obra do acaso? Meu Deus Só pode ser provocação Vinte e quatro horas Pensando em você Vinte e quatro horas Querendo te ver Vinte e quatro horas Por dia Pensando em te encontrar O que eu quero Eu quero Eu quero Tanto te amar Três, quatro, cinco da tarde Encontro os amigos Pra um repião Até nessa hora Eu confesso, meu Deus Que bate em minha saudade Em casa A noite Começa a novela Um beijo me faz Pensar em você Então vou pra cama E começo de novo Mais um dia Eu vejo amanhecer Vinte e quatro horas Pensando em você Vinte e quatro horas Querendo te ver Vinte e quatro horas Por dia Pensando em te encontrar O que eu quero Eu quero Eu quero Tanto te amar Vinte e quatro horas Vinte e quatro horas Pensando em você Vinte e quatro horas Querendo te ver Vinte e quatro horas Por dia Pensando em te encontrar O que eu quero Eu quero Eu quero Eu quero O que eu quero Eu quero O quanto te amar Léo Macalhã Arroz 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 Do jeito que você me olha Vai dar namoro Do jeito que você me olha Vai dar namoro Do jeito que você me olha Vai dar namoro Do jeito que você me olha Vai dar namoro Vai dar namoro Vou só um avião No meu aeroporto É como embarcação Que chega no meu porto Distribuindo charme E muita sedução Tem jeito não Tô camadão Que Deus me ajude Ela é mais que linda Tá me dando bola Tá parecendo o grude Tá na minha cola Tá bombeando o amor Pra esse meu coração É, vai dar namoro Já deu muito carinho Joia rara Joia rara Tesouro Já não estou sozinho Já tenho a chave Do seu coração É, já pôs fogo em mim Me deixa de ver Na bamba É de arrancar suspiro Nosso namoro Deu samba Já é a dona Da minha paixão Do jeito que você me olha Vai dar namoro Do jeito que você me olha Vai dar namoro Do jeito que você me olha Vai dar namoro Do jeito que você me olha Vai dar namoro A voz, a voz, a voz Vai dar namoro Vai dar namoro Pozou um avião No meu aeroporto É como embarcação Que chega no meu porto Distribuindo charme Muita sedução Tem jeito não Tô camadão Que Deus me ajude Ela é mais que linda Tá me dando bola Tá parecendo o grude Tá na minha cola Tá bombeando amor Pra esse meu coração É, vai da praia Namoro Já deu muito carinho Joia rara Tesouro Já não estou sozinho Já tenho a chave Do seu coração É, já pôs fogo em mim Me deixa de ver Na bamba É de arrancar suspiro Nosso namoro Deu samba Já é dona Da minha paixão Do jeito que você me olha Vai dar namoro Do jeito que você me olha Vai dar namoro Vai dar namoro Vai Do jeito que você me olha Vai dar namoro Do jeito que você me olha Vai dar namoro Do jeito que você me olha E eu moro aqui, você mora aí Se estamos tão longe, será que vai dar certo? E nessa distância, dá tanta saudade Você está, porque foi morar, longe da minha cidade Eu te amo e você me ama, a distância não vai impedir E a minha grana, gastei em cartão, ligando toda noite pra ti Foi tudo por amor São Paulo é longe, vou pegar um ônibus pra te encontrar Eu tô indo pra aí, a saudade apertou, até me fez chorar São Paulo é longe, vou pegar um ônibus pra te encontrar Eu tô indo pra aí, a saudade apertou, até me fez chorar Eu moro aqui, você mora aí Se estamos tão longe, será que vai dar certo? E nessa distância, dá tanta saudade Você está lá, porque foi morar, longe da minha cidade Eu te amo e você me ama, a distância não vai impedir E a minha grana, gastei em cartão, ligando toda noite pra ti Foi tudo por amor São Paulo é longe, vou pegar um ônibus pra te encontrar Eu tô indo pra aí, a saudade apertou, até me fez chorar São Paulo é longe, vou pegar um ônibus pra te encontrar Eu tô indo pra aí, a saudade apertou, até me fez chorar São Paulo é longe, vou pegar um ônibus pra te encontrar Eu tô indo pra aí, a saudade apertou, até me fez chorar São Paulo é longe, vou pegar um ônibus pra te encontrar Eu tô indo pra aí, a saudade apertou, até me fez chorar Foi tudo por amor Eu tô indo pra aí, a saudade apertou, até me fez chorar Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.